Você sonhou que usava um inseticida para matar baratas? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com baratas. Dê uma olhada porque os vídeos venham a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Olá professor, eu sonhei com várias baratas juntas e eu peguei um inseticida e apliquei na direção delas e elas nem se moveram e não fizeram nada. Ou elas já estavam mortas ou elas morreram com o inseticida. O que isso significa? Obrigado e gratidão. O que esse sonho está falando? Fique de boca fechada porque as paredes têm ouvidos. Onde é que está o enigma dessa mensagem aí que o sonho está trazendo? Você não tem certeza se as baratas estavam fingindo que estavam mortas ou você não sabe a condição das baratas. Você não sabe qual é o projeto, qual é a estratégia da concorrência. Você não tem ali total conhecimento de como o seu adversário atua. Tem pessoas incomodando você. São essas baratas. Aí você utiliza o seu poder, o seu potencial, você põe a teste e se sai bem. Mas fica uma grande dúvida. Será que você realmente matou as baratas? Por que esse sonho fala que as paredes têm ouvidos? Porque pela lógica da mecânica quântica, as paredes têm ouvidos sim. Porque está tudo entrelaçado no cosmos. Então você não pode confiar em ninguém. Não fale os seus segredos para ninguém. Porque tem muita gente fingindo no seu entorno. Não é possível confiar em ninguém. Você viu aquelas baratas, você foi lá, borrifou o inseticida nas baratas juntas. Mas você pode estar gastando o seu potencial ali com gente errada. Você pode estar atacando o grupo errado. Porque se você já matou baratas mortas, então você fez algo improdutivo, desnecessário. Algo que nada produziu para você, se não dúvida. Então esse sonho fala para você seguir dessa forma, de boca muito fechada. Não confie em ninguém. Porque até a barata, ela representa um adversário difícil de matar. Porque a barata é um inseto que sempre existiu no mundo, segundo os cientistas. É um dos insetos mais difíceis de eliminar. Porque tem muita resistência e tem momentos que a barata se reproduz sem macho, sem nada. Ela se reproduz sozinha. Então você, se você tivesse visto as baratas andando, vivas, e tivesse borrifado inseto nelas, você poderia cantar vitória, abertamente. Você teria eliminado a concorrência, dominado adversários. Mas elas, você não tem certeza se elas estavam vivas ou mortas quando você atuou. Então continue fazendo aquilo que está sendo produtivo. Continue atuando positivamente no sentido de se tornar maior e melhor a cada dia. Mas controle o seu poder de ação. Espere ter um pouco mais de certeza para atacar. Porque quando nós atacamos pessoas, quando nós julgamos pessoas, nós também recebemos resquícios no nosso astral. Quando nós cometemos algum tipo de injustiça mental, ou falada, ou verbal mesmo, nós também recebemos um respaldo, uma contrapartida. E se você não estiver com razão suficiente para se ver livre desse respaldo, dessa contrapartida, então é melhor que você espere. Haja somente na certeza. Você tem poder, você tem capacidade. Mas não haja no escuro, não tome providências no escuro. Você não pode perguntar primeiro e perguntar depois ao estilo do velho oeste americano. Porque não funciona. Então é um sonho bom, ele é positivo. Por enquanto, ele diz que você tem como se proteger. Você está bem qualificado. A concorrência, o adversário, teme você. Por que que as baratas estavam inertes? Elas poderiam estar se fingindo de mortas. Mas se estavam se fingindo de mortas, o seu adversário já teme você. A oposição se sente intimidada por você, sim. Só você vai saber, é claro, quais são os seus adversários na vida desperta, tá? Mas controle o seu poder para não inflar demais o seu karma, para não pôr em risco. Aí quando você se defende, você gera uma contrapartida. Se você se defende de gente inocente, você aumenta o seu karma. Então, espere. Quando você precisar tomar uma atitude em desfavor de terceiros, espere a certeza chegar primeiro. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Mesmo assim, quando você comenta no meu canal, quando você vem buscar informações, o seu astral é impactado positivamente. As coisas negativas começam a se dissolver, o seu pavilhão mental passa a ser iluminado mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube, compreende, contempla, prospecta o bem para todos, indistintamente. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal mais poderoso, para fazer frente às adversidades que estão pelo caminho, tentando enganar você. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL